Alguns desses convidados especialíssimos falaram pra gente a honra de dividir o palco com o rei. Cantar ao lado do rei, hein? É uma emoção muito grande, isso você tem a certeza. É lindo, é uma espera de 10 anos. É. Uma espera de 10 anos, então a gente tá aí realizando o sonho. Como é que se prepara pra cantar ao lado de um mito, de um ídolo desse tamanho? Não dorme, entendeu? Relaxa muito, pede muita força a Deus, porque o Roberto é incrível. Eu estava falando pra ele ontem que a partir dos colegas, ele tem um carisma incrível. Então te dá mesmo um estado cardíaco, te dá uma emoção muito grande. É rei, acabou e é uma pessoa que tem assim, um carisma inacreditável. Me deixe pelo menos, só te desatar, eu nada vou dizer.